Oi gente, boa tarde. Deixa eu só melhorar aqui meu esqueminha. Então, vamos lá. Resolvi fazer essa live hoje para esclarecer algumas coisas e quero começar dizendo. Eu sou Paulo Fernandes de Souza, nascida em Sete Lagos, Minas Gerais. Sou cidadã brasileira, cantora, batalhadora, guerreira. Venci a pobreza trabalhando, cantando com uma família que lutou muito para tudo que a gente tem e conquistou hoje. Hoje, eu conheci o extremo da miséria, extremo de necessidade, extremo de não ter nada. Eu só nunca passei fome, porque graças a Deus eu tenho uma mãe que é foda. E hoje resolvi vir até aqui, já que acho que as redes sociais devem ser para esse fim também. E para desmistificar um monte de coisa, para esclarecer boatos, já que muita gente gostaria que eu tivesse falado na época, coisas de anos atrás, coisas que ficaram aqui, sabe? Entaladas. Mentiras a meu respeito, que eu sei que as pessoas mentem muito. De cara, quero pedir, eu acho que não só em relação a mim, mas a todos os artistas, todos os meus colegas, todas as pessoas que trabalham, que são pessoas públicas. Gente, chega de ódio, chega de perseguição. Está todo mundo trabalhando, todo mundo quer vencer, todo mundo quer conquistar, todo mundo quer ganhar seu dinheiro. E principalmente, para nós artistas, a gente só quer exercer a nossa arte, seja cantora, seja atriz, para que tanto ódio, para que tanta perseguição, sabe? Eu acho que se a pessoa quer pintar o cabelo de louro, ou se a pessoa gosta de alguém do mesmo sexo, ou se a pessoa tem um tipo de comportamento X ou Y, somos todos diferentes e iguais, né? Nas diferenças, iguais nos direitos, nos deveres de uns respeitarem os outros. Então, assim, hoje eu resolvi vir até aqui, eu tenho 3 milhões e 100 mil seguidores. Honestamente, eu nunca comprei seguidor, são seguidores orgânicos, pessoas que me seguem porque querem, porque gostam de mim, porque gostam do meu trabalho, porque gostam da minha pessoa, porque gostam da minha música, eu nunca comprei seguidor, porque eu acho que isso não é honesto, não é justo, né? Não adianta comprar com seguidor e não ter a curtida. E todas as pessoas que me seguem, todas as pessoas que me curtem, é porque gostam. E fim de papo, eu não vou agradar a todos. Eu tenho 26 anos de carreira, tem 26 anos que eu exerço um trabalho público, que eu já sei que não vai agradar a um, mas vai agradar o outro. Tem gente aqui em casa que não gosta de uma música, mas gosta da outra. Qual o problema? Qual o problema? Eu sou como você que tá em casa. Eu erro, eu acerto. Eu cometo erros, eu acerto no outro dia, eu me saio muito bem numa entrevista e na outra não me sai. Qual o problema? Qual o problema do erro? Qual o problema de tropeçar? Qual o problema de ter dúvida? Sabe? Então, não é porque eu sou artista que eu sou melhor que você que tá me vendo. Não é porque eu sou artista que eu me sinto. E eu não sou antipática, não. Eu sou Paula Fernandes de Souza, eu sou uma pessoa como você. Já tive minhas crises de choro, já tive minhas crises de raios, já tive minhas crises de ansiedade. Eu tive depressão aos 18 anos, eu sei exatamente o que é passar aperto. Eu sei exatamente o que é escolher a janela e achar que é pular. Eu sei o que é isso. E hoje eu também sei o que é ser uma batalhadora, eu sei o que é ser uma vitoriosa. Tem 26 anos que eu trabalho, sim, e vou continuar trabalhando. Agora, vamos aos pontos que todo mundo fica falando, tem muita gente que fala isso, porque é antipática. Eu não sou antipática porque eu tenho opinião, eu não sou antipática porque eu faço minhas escolhas, eu não sou antipática porque eu falo, não dá, eu não posso hoje, eu não consigo hoje, porque eu sou como você, que tá aí, que levanta de mau humor, que tem cólica, que tem enxaqueca. Vocês sabiam que eu tenho enxaqueca? Vocês sabiam que eu tenho cólica, que eu fico enxada também? Que eu tô aqui cheia de espinha, que eu fiquei mais de meia hora, 40 minutos, tampando as minhas espinhas? Porque, teoricamente, o artista tem que ser perfeito. Não é? Não. É isso que tem que acabar. Eu não sou perfeita. Então, por que que eu ia desfazer de um fã? Por que que eu ia desfazer de alguém que me segue? Por que que eu ia desfazer de alguém que apoia o meu trabalho? Porque eu não pude fazer uma foto? Porque eu não tive vontade de fazer alguma coisa? Ou porque eu não tava me sentindo bem? Quantas vezes eu já saí de hotel com um olho desse tamanho, de chorar, porque eu chorei a noite inteira, de óculos, e alguém chega e me pergunta, ah, tira o óculos, tira o foto. Por que que você não pode tirar o óculos? Porque você é antipática porque você não tirou o óculos. Eu não tirei o óculos porque o meu olho tava inchado de chorar. Porque eu tô com um problema em casa. Ou, de repente, porque eu brinhei com o namorado. Eu posso estar namorada, eu também posso terminar. Olha só, eu fui traída. Eu sou igual a você. Então, qual o problema? Sabe? Por que que sou eu? Porque eu tô em destaque? Porque eu alcancei um tanto de coisa? Alcancei, ó, no suor. Perdendo a noite de sono, perdendo a minha infância, perdendo a minha adolescência. Eu acabei de lançar um livro por isso. Pra mostrar quem realmente eu sou. E eu tô aqui hoje pra poder desmistificar e pra esclarecer coisas que tão aqui e há muito tempo. E os meus fãs sabem aonde tão as minhas verdades. Então, não adianta ficar tentando alimentar esse tanto de notícia mentirosa aí e me prejudicar. Pra quê? Eu sou uma batalhadora como você? Eu levanto todos os dias pra ganhar o meu pão de cada dia como você. Eu não sou mais privilegiada porque eu sou artista. Entendeu? Então, vamos. Eu fiz uma listinha. Oi, gente. Eu nunca apoiei nenhum partido político. Nunca. E hoje? Hoje. Hoje é que dia? 17 de outubro. Eu não apoio nenhum partido político. Eu não tenho preparo pra poder apoiar nenhum partido político porque eu sou artista. Eu sou cantora. Eu sou músico. Eu sou desenhista. Eu sou compositora. Eu sou instrumentista. É isso que eu sou. Eu não entendo de nada de política. Eu não tenho esse preparo. É irresponsabilidade se eu assumir e querer apoiar qualquer partido político hoje. Não apoio. Nunca apoiei. Então, você que diz que o meu show tá sendo cancelado porque eu apoio partido político, eu nunca apoiei nenhum partido político e não apoio partido político hoje. Eu não vou fazer apoio a nenhum dos dois lados. Não. Não vou fazer. Eu tenho a minha opinião. Vou guardar pro dia que eu for votar. Se eu puder, eu vou votar porque eu vou viajar. Dia 28 eu não estarei no Brasil. Vamos lá. Em 2012, eu estive em Brasília. Não preciso citar nome porque eu fui convidada a participar de uma campanha contra acidente de trânsito. Eu fui lá emprestar a minha imagem pública pra conscientizar as pessoas a dirigirem com prudência, a não usarem o celular. Isso tudo que todo mundo já sabe. E eu sou pedrejada até hoje porque eu tenho uma foto com a senhorita ex-presidente Dilma Rousseff. Eu não apoio o PT. Eu não apoio nenhum partido político. Eu não estava lá pra apoiar o partido político dela. Eu estava pra apoiar você, brasileiro, que vota, que corre atrás, que trabalha, como eu. Eu fui lá pra emprestar a minha imagem pública. Só. E tô sendo bombardeada até hoje. O peixão não tá sendo cancelado por causa disso, não, gente. Nós estamos em crise. As pessoas não têm dinheiro. Entre show e comprar o arroz, é lógico que eu vou comprar o arroz. Todo mundo, todo mundo no mesmo barco. Eu trabalho com entretenimento, eu ofereço música, eu ofereço show, que seja o acústico ou a jeans. É lógico que as pessoas vão fazer escolhas e isso é natural. Eu não tô sendo punida porque, gente, pelo amor de Deus, vamos conscientizar, vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares porque chega uma hora que cansa. Eu tô cansada de ver essas noticiazinha mentirosa aí, sabe? Porque já passou do ponto, tá? Os meus shows foram cancelados e adiados como os outros artistas também, as minhas amigas artistas, gente que tão na batalha aí todo dia e tão sofrendo os mesmos problemas que eu e você que tá me vendo aí agora. Então, ok, vamos parar com essas piadinhas, entendeu? Porque já deu. Eu tô só trabalhando, eu só quero trabalhar e meu país tá em crise política e socioeconômica. Basta. Outro assunto. Tem lugares que as pessoas chegam a falar que eu tomo um banho de água mineral, que é por isso que eu não vou tocar na cidade, que é por isso que o contratante não quer me contratar porque eu sou antipática, porque eu tomo um banho de água mineral. Gente, olha pra mim. Eu já morei em um lugar que não tinha nem banheiro. Eu sou como você. porque eu moro nessa casa aqui que é mais arrumada, que tem uma condição melhor. Eu conquistei isso com o meu trabalho. Mas eu já morei onde não tinha banheiro, não tinha chuveiro, não tinha luz elétrica. Será que justamente eu vou deixar de querer tocar numa cidade atrás do meu público, das pessoas que me amam? Porque eu tenho que tomar banho de água mineral, porque eu tenho que ficar num hotel de luxo? Gente, pelo amor de Deus, eu já morei em barraco de dois cômodos, dois, com telha de amianto. Eu morei assim cinco anos. Por que eu? Por que que as pessoas escolheram a mim pra dizer que sou antipática? Eu como ovo de manhã, o que tem em casa eu como, já passei a necessidade de não ter o que comer. Tipo, quando eu olho e vejo a situação, eu falo assim, não, gente, tem alguma coisa errada. Por que? Eu não plantei isso. Ok. Equipe despreparada, sim, eu fiz 220 shows em 2011 com uma equipe que não é a equipe que eu tenho hoje. A equipe que eu tenho hoje é a cara da Paula Fernandes. A equipe que eu tenho hoje honra o que eu sou. Na época não era. Então, se foi grosseria com o contratante ou se foi grosseiros com o fã, se o segurança foi grosseiro, não fui eu. Então, por que dizer que eu sou antipática, eu sou intocada? Por que eu sou intocada? Porque eu sou uma pessoa que tem momentos que eu não posso atravessar a rua sozinha porque eu me tornei uma pessoa pública? Isso é uma verdade. Eu não posso atravessar a rua como eu gostaria de fazer. Eu não posso andar com um chinelinho de dedo que eu gosto. Eu não posso, às vezes, sair com um vestido velho. Gente, eu sinto falta disso. Eu sinto falta. Mas é o preço que eu pago pela profissão que eu escolhi. Ótimo, convivo super bem com isso, mas isso não me torna pior ou melhor que você. Eu não sou antipática por eu ter que andar de salto alto com um vestido de marca. Eu não sou antipática porque eu ter necessidades, necessidades, eu ando com segurança. Isso é uma necessidade, isso não é um luxo. Então, assim, que fique bem claro que eu sou igual a você. A diferença é que eu trabalho com um mundo de fantasia. É fantasia aquilo lá. Mas eu, Paulo Fernandes, vivo no mundo real, gente. Paulo Fernandes de Souza adoece, sente dor e morre, igual todo mundo. Eu tô passando os mesmos dramas que todo mundo, a crise é a mesma. A diferença é que se as entradas são diferentes, é lógico, as saídas também são diferentes. O meu custo pra viver é alto. Olha só, eu tenho custo. eu pago os meus impostos direitinho. Eu sou cidadã com você. Então, por que que eu sou melhor que você? Se eu tô passando a mesma dificuldade que você hoje? A crise é pra nós todos? Vamos ao próximo passo. Andrea Bottieri. Gente, pelo amor de Deus, mais um ponto que eu tô cansada de responder. As pessoas criaram aquele, fizeram aquele estardalhaço todo. Ninguém falou que eu cantei três músicas. eu cantei três músicas com a Andrea Bocelli. Eu cantei três músicas. E disseram que eu não cantei uma, porque eu dei um vexame. Que vexame, gente? É vexame você simplesmente chegar lá e cantar a parte que foi reservada? Eu sou contralto, eu não sou soprano, eu não canto naquela região aguda. Eu não canto. Então, me deram dois versos e assim eu fiz. Agora, por que que ninguém lembra que eu cantei mais duas músicas? E uma delas foi com a Andrea, que foi incrível. Aquela noite foi maravilhosa. Então, vamos acordar, gente? Vamos parar de inventar essas historinhas? Se vocês não têm nada pra dizer de mim, porque eu pago as minhas contas, porque eu sou correta, eu sou politicamente correta, porque eu tô aqui vivendo honestamente, porque eu não tô fazendo nada de extravagante, por que que tem que inventar? Vamos parar de inventar, vamos falar de coisa boa, vamos falar de trabalho, vamos falar de música, você não é obrigado a gostar da minha música, mas tem muita gente que ama, esses que estão entrando aqui, que estão falando milhões de coisas bacanas, eu tenho milhões de seguidores, milhões de fãs que são fiéis, e eu quero ser fiel e sou fiel e serei fiel a eles eternamente fazendo a minha verdade, eu não posso inventar uma artista que eu não sou, e assim também não vou inventar uma pessoa, uma pessoa, um profissional que eu não sou, eu não vou inventar, eu sou Paula Fernandes, filha da Dona Dulce, batalhadora, como você, tá? Vamos ao nosso próximo ponto, em meus relacionamentos, termino, começo, relaciono, termino, conheço uma pessoa, termino, eu sou igual a você, então por que que tem que criar esse estado de alhaço todo? Porque eu terminei o relacionamento, eu nunca traí, eu nunca traí, fui traída, terminei meus relacionamentos porque eu não deu certo, qual o problema de não dar certo? Qual é a obrigação que eu tenho de dar certo com o relacionamento que eu estou ou que eu estive se eu não sou diferente de você? Eu sou igual a todo mundo, eu termino, eu choro, eu brigo, eu quebro pauta, indiferenças, igual a todo mundo. Próximo, teve um post que eu sigo a Kéfera, teve um post que ela fez, que ela estava deitada, eu acho que um boi, estava num boi assim, eu não li o post, eu não li o que estava escrito, porque às vezes tem muita coisa escrita, gente, isso serve para todos, ok? Tá? E eu não vi o que estava escrito e acabei, e curti a foto, porque eu gosto muito da Kéfera, acho ela gente fina, eu não tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente ainda, mas eu gosto dela. Eu curti esse post dela deitada no boi, porque eu achei a foto bonita. Ponto final. Então, vocês contratantes do meu Brasil, por favor, eu acho que tudo tem um limite. Paula Fernandes foi nascida e criada no meio do rodeio, eu tenho paixão por rodeio, outro dia eu até tive numa cidade dessas aí que tinha rodeio, e eu fiquei lá pirando com o negócio, eu sei como é que funciona, eu cresci nesse ambiente, eu cresci montando em cavalo, gente, desde pequeno, cheio de bicho de pé, pisando em bosta de vaca no curral, entendeu? Então, tipo assim, eu só curti uma foto, eu não fiz apologia contra nada ou a favor de nada. Eu sou uma pessoa que conhece o mundo do rodeio porque eu cresci no mundo do rodeio, eu sei como os bois são tratados, eu sei, eu sei, mas eu não vou ficar aqui defendendo nem atacando quem não gosta. Eu acho que todo mundo tem direito a ter uma opinião. Agora, por que que eu tenho que ficar atacando e por que que eu tenho que ser atacada? Porque eu tenho a minha. Eu toco em rodeio a vida inteira, eu trabalhei em feira agropecuária a vida inteira, eu tenho paixão por esse ambiente porque é o ambiente que eu cresci. Eu não vou mudar porque fulano acha que não sei o que, não sei o que. Gente, todo mundo tem direito a sua opinião, então tenha a sua opinião, apoie, corre atrás, corre atrás da sua opinião, pronto, e vão respeitar dos outros. Aqui nós estamos, tá todo mundo no mesmo bar que a gente só tem que se respeitar como eu respeito vocês, gostaria que vocês me respeitassem. Assim como os meus fãs me respeitam e muito, muito. Eu amo vocês, amo os meus fãs porque eu sei o valor que vocês me dão, eu sei tanto de sacrifício que tanta gente faz e sai de um estado e vai pro outro pra assistir Paula Fernandes, pra se quer receber um tchauzinho. Gente, eu sei disso, eu sou fã também, eu sou fã de vocês e eu tenho meus ídolos também, eu sei exatamente o que que é isso, né? Vamos lá. Ah, fome de brega. Gente, pelo amor de Deus, outra coisa, ninguém é obrigado a gostar do meu estilo, ninguém é obrigado gostar da minha roupa, gostar do meu cabelo, as coisas mudaram muito, eu tenho que deixar bem claro que quando eu comecei e que as coisas estouraram, Paula Fernandes era um produto, porque eu não me sinto um produto, mas Paula Fernandes é um produto, Paula de Souza é essa que tá falando pra vocês aqui, tá? mas Paula Fernandes tava tocando 220 shows no ano de 2011, sem nenhum tipo de direcionamento de nada e fazendo tudo, ó, no peito e na coragem. Eu tinha um cabelo até a altura do bumbum porque eu gostava do meu cabelo assim e se eu gostava de marcar a minha cintura, é porque eu gosto da minha cintura e qual o problema? Agora, se era brega, se era feio, se eu sou alta, se eu sou gorda, qual o problema? Tem muita gente que vai gostar e tem muita gente que não vai gostar, a pessoa pública, ela tem que tá preparada pra isso e hoje eu me sinto preparada pra dizer isso pra vocês, eu tô aqui por isso, por isso, eu cortei o meu cabelo, tá mais curto, quero deixar crescer até aqui, ó, porque eu quero, porque eu gosto, hoje eu tô mais antenada na moda porque me deu vontade, faça isso você também, se você não tem vontade, não faça, sabe? Eu tive vontade, quero usar uma tomara que caia hoje, me sinto à vontade de usar jeans, adoro jeans, beleza, eu vou usar porque eu tenho vontade, vamos parar com essa nóia de ter que ter obrigação de que a gente teoricamente tem que ser daquele jeito, porque senão a sociedade não vai te receber, gente, eu sou original, eu sou uma pessoa real, eu não vou inventar uma pessoa que eu não sou, cortei o cabelo, cortei o cabelo, porque eu tive vontade, contratei uma stylist, alô Eduardo Amarante, amo você, tô com a Cris Francine agora, trabalhando com ela, ela me veste, ela me auxilia nos meus looks de evento, e tem outro pato pé que eu não quero usar, ponto final, porque eu sou autêntica, sou autêntica, então, o que eu quero fazer um resumo hoje, nessa minha, nessa oportunidade que eu tenho nas redes, e de poder falar diretamente com vocês, é porque eu cansei de ficar só vendo o que dizem e nunca me pronunciar, eu sou humana igual vocês, eu erro e cometo falhas igual a todo mundo, mas hoje, eu vim aqui pra deixar claro a minha verdade, essa aqui sou eu, tá, eu tô aqui exposta, já sei que posso ouvir milhões de coisas, vão dizer milhões de coisas, mas eu tô aqui real de cara limpa, de cara limpa, porque eu não tenho nada a dever, eu não devo ninguém, e, tô aqui, aberta, trabalhando, passando meus apertos, tô com chacicazinha hoje, porque eu gosto só igual a você, então, meu recado tá dado, eu quero dizer pros meus fãs que eu amo muito vocês, que a música nova tá linda, que eu tenho certeza que vocês vão amar, que a gente vai poder curtir muito no show do dia 25 de outubro agora no Teatro Bradesco, que a gente vai poder curtir muito junto nos próximos shows, tanto da turnê jeans, quanto da turnê acústica, eu tinha muita vontade de ter a turnê, uma turnê paralela, criei a turnê acústica pra atender lugares que são menores, que às vezes não poderiam contratar a turnê jeans, mas as duas estão na estrada, tá correndo, tá tudo certinho, entendeu? Música nova, a gente deve ter um prazo, deve ser início de novembro, mas eu mantenho vocês informados, tô super feliz na minha vida pessoal, comemorei o aniversário da minha mãe ontem, com a minha família, com pessoas que eu amo, cada dia que passa eu dou mais valor a esse contato com eles, eu acho que é isso, esse universo que tem que estar estruturado, sabe? Nós aqui temos problemas também, mas ontem a gente pôde comemorar, a gente pôde festejar junto a vida da minha família, a vida da minha mãe, e... O que que você escreveu aqui? É... Que isso que você falou aqui, você só tá adiantando, que você comentou sobre esse livro com... Ah, tá, não, pois é, então muita gente tá até mandando aqui mensagem, a Cíntia tá aqui acompanhando, me ajudando com essa live hoje. Gente, o livro era uma vontade minha, uma vontade da minha mãe pra esclarecimento, mas principalmente pra levar a conhecimento das pessoas, o quanto a gente já sofreu, o quanto a gente já passou de dificuldade, e encorajar. Eu acho que é uma história de superação, a gente tá superando muita coisa, e tanta coisa até hoje, vai continuar tendo milhões de motivos pra vencer e pra querer lutar. É... Eu passei por muitas dificuldades pra chegar onde eu tô, e a gente, claro, vai mudando só as dificuldades e hoje eu sei que tem milhões de coisas pra vencer e amanhã serão outras e outras e outras, mas eu tô aqui pra encorajar você. O livro foi feito pra você, pros meus fãs, pras pessoas que me admiram, pras pessoas que acompanham meu trabalho, pra aquele que não me conhece tão bem, pra esclarecer muita coisa, sim, muita coisa eu falei aqui hoje, mas leia o livro. Tem muita coisa lá, tem muitas revelações que eu fiz, que são importantes pra você, eu fiz pra você, pra mostrar pra você que é do interior, que é pobre, que não tem condição, que acha que não dá certo, que é artista ou quer vencer em qualquer outra atividade ou qualquer outra profissão. Você pode. Eu consegui, por que você não vai conseguir? Sabe? Então, eu sou prova, sou exemplo de garra, de vitória, de força, de luta, de batalha, de disciplina, porque eu sou muito disciplinada, sou até chata com isso, acho que isso pode ter contribuído pra muitas versões, né, essa minha descrição, esse meu perfeccionismo e essa cobrança comigo mesmo, porque eu me cobro muito. Eu não vim nessa terra de passagem de viagem de férias, gente. Então, fazer certo dá muito trabalho e eu cobro das pessoas que estão comigo que façam bem feito, porque eu quero bem feito, porque você merece. Se eu sou uma pessoa pública, eu tô fazendo pra você. Então, assim, que fique bem claro que eu tô aqui de peito aberto, de coração aberto, de cara limpa, pra deixar bem claro e desmistificar, esclarecer coisas que não são verdade. Tomem muito cuidado com o que vocês leem. Infelizmente, a internet virou terra sem lei e deu asas e palavra e voz aos tolos. Tem muitos tolos que não sabem nada de mim e dos meus amigos artistas que estão falando merda. Cuidado com o que vocês ouvem. Então, escolham os sites os perfis dos seus artistas, de onde vão sair as verdades. Tomem cuidado. Não se deixem levar por qualquer coisa porque saiu numa historinha de fofoqueiro, não, num perfil de fofoqueiro ou que seja numa notícia qualquer. Tá? Entrem no meu perfil, entrem no meu Instagram, entrem no meu site. Aqui tem a minha verdade. Tá bom? Um super beijo pra vocês. Muito obrigada pela atenção. Tô feliz em poder ter falado. Afinal de contas, estava guardada há muito tempo. Fiquem atentos porque logo, logo eu tenho um lançamento da música nova. A pré-venda do livro já tá acontecendo na Amazon e na Saraiva. Já tá acontecendo. O livro tá muito legal. Vocês vão amar. E fiquem ligados aí, tá? Todo dia tem uma notícia nova, todo dia tem uma surpresa, uma novidade. E eu tô aqui pra vocês, tá? Tô aqui vivendo minha vida, na minha batalha sempre. Mas, como artista, eu sei da minha responsabilidade e farei sempre o meu melhor. Tá bom? Ó, uma ótima noite pra vocês. Curtam, se divirtam, façam coisas que vocês gostem. estudem como atrasa aquilo que vocês desejam porque a gente pode. Qualquer pessoa pode. Tá? Não é dinheiro não. É aqui, ó. Aqui e aqui. Tá bom? Um beijo. Tchau. Tchau.